Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Aziel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal pessoal E hoje é um vídeo diferente, a gente vai falar um pouco sobre a nossa querida seleção brasileira Que nos últimos meses só vem nos dado raiva, mas eu tinha falado pra vocês né, que eu acreditava Vocês que acompanham aí nosso canal há um certo tempo, a gente fazia simulações e eu dizia Pô, a seleção não tá tão bem e tal, mas eu acredito que dá pra dar uma melhora e tudo E ainda não temos essa melhora na seleção principal, mas já podemos ver aí um ótimo resultado na seleção olímpica masculina E também na feminina, então a gente vai falar um pouco sobre seleção brasileira, tanto a feminina quanto a masculina Vamos dar alguns pontos bons e maus e discutir um pouco com vocês né, eu quero ouvir de vocês nos comentários também A opinião de cada um de vocês, ok pessoal? Desculpem a cara de sono, é porque eu acabei de acordar, tive que gravar agora Senão não ia dar tempo porque hoje, dia 19 né, que eu tô gravando esse vídeo, já vai ter a disputa de terceiro lugar da seleção feminina Então eu não queria soltar um vídeo depois da disputa, tá ligado? Eu queria soltar antes aí pra ficar essa expectativa Bem, vamos começar falando né, já que eu já falei aqui das meninas, das mulheres, vamos começar falando do time feminino do Brasil, cara Bem pessoal, eu fiquei muito orgulhoso de ver aí a campanha da seleção feminina Apesar de que eu tenho consciência de que poderia ter sido melhor, cara, mas realmente foi muito interessante ter assistido A seleção feminina brasileira tem um trabalho em cima delas, pra quem não sabe, dos últimos anos E esse trabalho realmente, cara, foi crucial pra que elas conseguissem chegar até tão longe, até uma semifinal de Olimpíadas Porque o time do Brasil não é um time tão forte quanto de outras seleções que inclusive já foram eliminadas antes A gente sabe que a gente tem a melhor jogadora da história, que eu sou fanzaço, que é a Marta, cara, que sensacional Mas, de fato, o time brasileiro não é mais forte do que, por exemplo, a seleção americana Não é mais forte do que a seleção alemã, também é mais ou menos assim, comparado à seleção canadense E também tem a japonesa, que não veio bem nessas Olimpíadas, mas também é uma seleção mais forte do que a brasileira Pra quem acompanhou a Copa do Mundo ano passado, sabe que o Brasil, mais uma vez na Copa do Mundo, acabou papocando muito cedo Na verdade, até foi mais cedo do que eu esperado, mas nessas Olimpíadas o Brasil veio como a gente esperava, brigando até o final por uma medalha O que faltou na seleção brasileira pra mim, pra conseguir ganhar esse título? Realmente foi um time mais forte, cara, um time mais forte A gente tem uma defesa boa, tem um meio campo interessante ali, principalmente com a Marta e com a Formiga E temos a Cristiane O problema é que quando sai uma dessas peças da nossa seleção brasileira feminina O time fica muito desfalcado, mas sente muito a falta de qualquer uma delas Então, mais ou menos, eu não quero jogar, desculpa, mas eu acho que isso foi crucial nesses últimos jogos Vocês podem ter visto, né, cara? Foi só a Cristiane sair que o Brasil ficou 3 partidas sem fazer gol Isso é um número muito expressivo, ainda mais quando duas dessas partidas foram para prorrogação, cara Isso é muito, muito, muito complicado de se avaliar Então, a Debinha é uma jogadora boa A Bia também é uma jogadora interessante Mas, muito longe do nível de um atacante de seleção brasileira Em tese, uma seleção brasileira top, né, cara? Mas, são jogadoras que, como eu falei, apesar de não terem feito gol, apesar de não terem feito, assim, partidas sensacionais Eu fiquei orgulhoso de cada uma delas, porque as mulheres deram o sangue, realmente Foi reconhecido isso, inclusive, pelo próprio estádio que aplaudiu, mesmo com a seleção perdendo As mulheres deram o sangue, jogaram tudo que podiam aí nessa seleção É o que eu estou falando, cara O time é muito bem armado, muito bem treinado Como eu falei, o trabalho que a CBF fez com a seleção brasileira foi muito bom Isso é uma raridade acontecer hoje em dia aqui na CBF Mas, vale a pena lembrar que o futebol brasileiro feminino Mesmo sendo uma frase meio que clichê Mas, realmente, é muito, mas muito esquecido Muito esquecido E, quando alguém tenta mudar isso, parece que não tem espaço no futebol brasileiro, cara Eu me lembro que, há um tempo atrás, o Santos resolveu formar um time muito forte Para tentar brigar por libertadores, inclusive, um time feminino Contratou a Marta, se eu não me engano, contratou a Cristiane também Era um time máximo dos sonhos Mas, o time simplesmente se acabou, porque não tinha patrocínio Não tinha competições para jogar E aí, o time acabou se desfazendo Então, para termos aí uma evolução realmente muito maior do futebol brasileiro feminino Eu acho que teria que ter aí essa questão, até uma visão diferente do povo brasileiro E da CBF também, para com o futebol feminino Eu tenho certeza que essas Olimpíadas vão ajudar nisso, cara Agora sim, pessoal A gente pode ver que as melhores jogadoras da nossa seleção estão aí próximas de aposentar, né, cara Temos a Marta, a Formiga e a Cristiane Que são as três craques do time E elas não estão tão longe de se aposentar E aí, cara, depois que elas se aposentarem, depois que essa geração se aposentar A única jogadora que eu vejo, assim, que já está mais preparada seria a Andressinha E fica complicado, né, velho Então, essa questão dessa preparação para os jogadores chegarem até a seleção Como eu falei, até pela falta de competições, de clubes e de estrutura no futebol feminino É muito precária, cara Então, a gente fica com... Eu fico meio, assim, receioso Depois que essa fase dessa seleção espetacular passar Como é que vai ficar o futebol feminino brasileiro Mas, é isso aí, cara Vamos refletir, né Sobre essa disputa de medalha de bronze Como eu falei, eu acho que o Brasil merece a medalha de bronze Até pela luta, pela garra E eu acredito, sim, que o Brasil consegue uma vitória Vai ser um jogo bem complicado aí contra o Canadá Como eu falei para vocês, eu considero o Canadá um time à altura do Brasil É um time muito forte também Mas eu acho que com a vontade, com a luta, com a força E com a volta da Cristiane, que é a fazedora de gols, né Eu acho que o Brasil passa essa fase de... De... Não marcar gols Essa seca de gols E começa a marcar mais gols, né Porque a gente via, realmente, as meninas se esforçavam Mas a finalização brasileira é muito fraca, cara Muito fraca A gente, no último jogo, teve quase 40 chutes a gol Contra 3 das adversárias E, pô, não entrava, não entrava Agora eu não lembro se era 40 ou 30 Era 29, era 28 ou 38, 39 Enfim Eram muitos chutes, muitos chutes Mas sem direção Muitas vezes a gente via a mulher chegar próximo ao gol Finalizar a bola muito mal na lua Errar o chute completamente Então, isso que eu digo que fazia falta Uma jogadora como a Cristiane Que não desperdiça, né, cara Muito bem Mais uma vez, parabéns para a seleção feminina E agora vamos falar da masculina Da seleção dos machos, cara Vamos ver como é que está aí a torcida brasileira Eu vi muitos coxinhas aí nos últimos dias O Brasil está ruim demais O Brasil vai ser eliminado da primeira fase O Brasil vai se acabar Hoje o Brasil está espetacular O Brasil está sensacional O Brasil vai ganhar essa medalha Essas Olimpíadas podem ser Eu não estou cravando Mas podem ser, realmente, o renascimento do futebol brasileiro Está iludido demais, cara Pelo amor de Deus Não, cara Explicando para vocês Eu sou um... Eu era, né Até um tempo atrás Um grande defensor Da saída do Dunga Da seleção, cara E eu dizia Sempre falei Para mim A seleção brasileira Continua sendo forte A seleção brasileira Principal, no caso, né É a segunda seleção mais forte Da América do Sul Em termos de jogadores Para mim Só perde para a Argentina Eu acho que a Argentina Também está em uma fase ruim Por causa da própria direção também Da seleção, cara Porque, obviamente Isso é claro Os jogadores não estão contentes Em jogar na Argentina Por vários motivos Que não veio, no caso, eu falar aqui E o Chile tem um ótimo time também Mas para mim Fica em terceiro, cara Para mim fica em terceiro Tem um ótimo É um time muito bem formado Um elenco muito entrosado Mas em força Eu acho que vem primeiro a Argentina Depois Brasil Depois Chile E o que acontece com o Brasil, cara Eu via o Brasil Muito mal administrado Tanto ainda está mal administrado Pela cúpula da CBF Mas, principalmente, cara O Dunga não dava, velho O Dunga não dava E aí você imagina O Dunga Que iria ser o treinador Da seleção olímpica Você imagina o Brasil Chegando numa seleção olímpica E fazendo duas primeiras partidas horríveis Como aconteceu de fato Nessas Olimpíadas O que é que você acha Que ia acontecer no terceiro jogo? Eu já vi esse filme várias vezes, velho O time ia se desesperar E ia acabar perdendo Essa é a lógica Que eu vejo com o Dunga E o que é que a gente viu de diferente, pessoal? Sensacional Já iniciando A ideia do Tite De deixar o Mikari treinando Que muita gente Mais experiente Do que o próprio Tite Na seleção Porque o Tite era novato e tal Falou É interessante que você deixe um treinador Que já vem fazendo trabalho Com a seleção continuar e tal E o Tite foi humilde Aceitou essa opção E vai mostrando Que fez a escolha certa A primeira atitude certa Foi essa A segunda A gente viu que o Brasil Em dois Nos dois primeiros jogos Foi muito abaixo Do potencial Daquela seleção Isso eu não culpo Totalmente Nem os jogadores Nem o treinador O esquema da seleção Foi muito mal feito Nos dois primeiros jogos Pelo fato de o treinador Não prever Algumas situações Que poderiam acontecer Primeiro O time do Brasil Ficou completamente isolado Lá na frente Os quatro E o treinador Não viu uma forma De eles voltarem Marcando e tudo mais Ou não sei Isso pode ter acontecido também Os jogadores Não se dispuseram a isso Por algum motivo Estavam meio perdidos Ou não quiseram Não sei Mas o que se viu Eu não vi Como muita gente falou Uma falta de vontade Da seleção Eu vi sim Mas eu vi uma desorganização Muito grande Naqueles dois primeiros jogos Porém O Tite acertou Pela segunda vez Uma reunião Com o treinador Da seleção principal Em um período De olimpíadas É muito 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 importante Para uma equipe Que está tentando Se reagrupar No caminho da vitória E aí Teve uma reunião O Tite foi Fez questão de ir lá Mostrar que tinha Confiança nos jogadores Tentar dar uma ajuda No Mikali E tudo E o Brasil De fato mudou Claro que essa mudança Se passa muito mais Pelas mãos do Mikali Do que do Tite O Tite foi lá Deu um impulso Mas o Mikali também Temos que tirar o chapéu Foi muito importante E o terceiro acerto Da comissão técnica Foi ainda antes Do terceiro jogo Do Brasil A entrevista do Mikali Foi uma entrevista Sensacional Que mostra que mudou O futebol brasileiro mudou Com essa nova administração Técnica do time Era muito normal Você ver o Dunga Depois de Três partidas Horrorosas Da seleção brasileira Vim a público E dizer o seguinte O time jogou bem Mas o gol não saiu Não conseguimos resultado O Mikali vem e fala O time não jogou bem Eu assumo a culpa Nós vamos manter O estilo de jogo E vamos tentar corrigir Aquilo que estava errado Para que a gente possa Fazer uma boa partida E possa mudar Esse resultado Cara Com essa entrevista A gente já viu Que realmente Estamos tomando O rumo certo E aí realmente Aconteceu isso Foi mudado um pouco O estilo de jogo Foram feitas substituições Que foram importantes Por exemplo A saída do Felipe Anderson Para a entrada do Luan Luan que se mostrou Um jogador mais Versátil do que o Felipe Anderson Porque o Felipe Anderson Ele em tese Era um meio campo Mas o Luan É muito mais meio campo Do que ele Pelo que a gente está vendo O Luan volta mais O Luan se movimenta mais também Então eu gostei muito Da chegada do Luan Na seleção Sendo que o Felipe Anderson Ele fez uma temporada passada Sensacional Melhor, retrasada Mas a passada Não foi tão boa Só que eu esperava Que ele fosse se dar melhor Na seleção E aí depois disso tudo A gente chega no terceiro jogo Da fase de grupos Que foi aquele jogo Que marcou realmente Essa volta por cima do Brasil Foi o jogo contra a Dinamarca O Brasil jogou muito bem O Neymar Que eu pouco citei no vídeo de hoje Que estava devendo Na segunda partida O primeiro jogo do Neymar Foi bom O segundo jogo não foi bom Aí o terceiro Ele detonou Agora sim O Neymar Eu sou muito fã do Neymar Como jogador Mas eu ainda não confio Tanto no Neymar Como capitão Mas o seguinte pessoal A gente tem Quais são os jogadores Experientes da seleção O Neymar Experientes Neymar Renato Augusto E o goleiro O Everton Eu não consigo ver O Renato Augusto Como capitão Não acho o Renato Augusto Um jogador que saiba Coordenar o time E tudo mais Ele tem uma fisionomia Muita batida Quando o time não está indo bem E o Neymar Ele é um jogador Um pouco mais elétrico Ele consegue chamar Um pouco mais Tanto o time Quanto a torcida E tem mais moral É verdade Na seleção O outro também é o Everton O Everton Eu acho que já Se encaixaria mais Como capitão O problema do Neymar Que ele é meio desequilibrado Da cabeça Quando o jogo está pegando Então eu acho que Se não fosse isso Eu era totalmente a favor Do Neymar ser capitão Mas por conta disso Eu daria a abraçadeira Para o Everton Acredito eu Mas assim É isso que eu estou falando Não é que o Neymar Seja o cara certo Para ser um capitão De seleção brasileira Porque as opções São tão poucas Que acabou sobrando para ele Por ser o craque da equipe Sobre as exibições dele Como eu disse O primeiro jogo me agradou Acho que o primeiro jogo do Brasil Foi detalhe O Brasil não ter vencido Nesse jogo Porque os caras Estavam muito nevoso O Gabriel Jesus Só foi começar a jogar bola Na minha opinião A partir do quarto jogo Mais ou menos Desse último jogo Foi o único jogo Que eu vi ele jogando bem Porque ele fez gol antes Mas foi De tanto tentar Ele não jogou bem As outras partidas Principalmente o Gabriel Jesus O Gabigol Jogou bem a primeira Jogou bem a segunda As duas piores Depois caiu um pouquinho Mas tudo bem E aí a gente foi para o terceiro jogo O terceiro jogo Tudo se encaixou O Mikali conseguiu Fazer o que ele prometeu Conseguiu manter o esquema Com algumas pequenas mudanças Essas pequenas mudanças Que foram basicamente O Wallace entrando no lugar Do Thiago Maia E o Luan entrando no lugar Do Felipe Anderson Foram importantes O Thiago Maia É mais jogador Do que o Wallace Porém A gente vê Que o treinador Tem o time em mãos Porque ele fez uma mudança Trocou um jogador Que não tem tanta qualidade De saída de bola Técnica Mas tem mais marcação E ele viu que isso Era a coisa certa Para a seleção Isso é coisa que só O cara que está lá Treinando sempre com a seleção Vai saber o que fazer Então deu tudo certo Essa mudança Pelo Thiago Maia Trazendo o Wallace E aí pessoal A gente teve uma reviravolta A seleção jogou bem Mesmo depois do Galvão Bueno ter esculhambado Todo mundo Ter dito que era Para dar entrevista E tal E eu concordo com ele Eu concordo com ele Apesar de eu achar Que aquela crítica Foi muito exagerada Mas eu concordo Com a opinião Que era para dar entrevista Mesmo depois de boa parte Da torcida brasileira Também ter se mostrado Descontentada Com a seleção brasileira Todo mundo estava chateado Eu acho que foi Completamente errado Ter vaiado Daquela forma Como foi Vaiada a seleção Lá No estágio Lá de Brasília Mas enfim Faz parte Porém ainda tiveram Alguns pontos Que eu fiquei meio chateado Primeiramente Eu fiquei muito chateado Com a entrevista Do Gabigol Eu gosto muito Do futebol do Gabigol Também Mas foi uma entrevista Daquele estilo Dunga Leviana Ele falou que O time tinha jogado bem Que a bola não tinha entrado E agora eles estão mostrando Que continua jogando bem Que a bola entrou Cara eu acho que não cabe mais isso No futebol brasileiro Não importa se o jogador Faz aquele papel de marrento Faz aquele papel de ser mais um jogador durão E tal Tem que ser realista Não tem cara Não tem como você negar O time jogou muito mal Aí ele chegou dizendo Que o time jogou bem E tal É uma coisa se pensar Por parte dele Mas como eu disse Está jogando demais o Gabigol Um dos destaques Da seleção brasileira E aí Vamos falar Vamos pular esse assunto O Brasil foi continuando Jogou quarta de final Contra a Colômbia Que é um time que Pelo amor de Deus Cara Dá um desgosto De ver a Colômbia jogar Porque é um time bom É um time com qualidade Mas mesmo assim Tanto a seleção olímpica Quanto também Já foi mostrado Que a seleção principal É um time que só quer jogar Batendo Quer ganhar tudo na porrada Infelizmente Mas enfim O Brasil superou isso Passou E aí Foi enfrentar A equipe De Honduras Honduras Que era um time perigoso Era um time interessante O time que eliminou A Argentina Mas o Brasil Deu muita 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 Sorte Cara Eu não estou dizendo Que o Brasil Ganhou na sorte Tá certo? Entendam Mas o Brasil Deu muita sorte De ter feito um gol A 14 segundos Cara Com o Neymar ali Porque A seleção Honduranha É uma seleção Muito Ruim De furar A defesa Eles são um time Que conseguem se defender bem E saiam bem Para os contra-ataques E aí o Brasil Faz um gol 14 segundos Desmonta Completamente O que seria Essa estratégia de jogo De Honduras E aí consegue ter A partir do início Do jogo Já um controle Total do jogo Porque Honduras Teria que sair Para o jogo E aí a gente Chega na grande final Que vai ocorrer Amanhã no sábado Brasil e Alemanha Alemanha Que é outro time Que vem destruindo Nessa Copa Aí Das Olimpíadas Alemanha Meteu 10 a 0 Para cima De um time As Ilhas Finge E o treinador Estava se orgulhando Disse Mas cara É aquela história Eu digo que Os 6 a 0 Do Brasil Valeram muito Mais do que Os 10 a 0 Da Alemanha Porque os 6 a 0 Do Brasil Foi contra um time Bom Contra um time Que eliminou A Argentina Contra um time Que tinha um esquema De jogo interessante O Brasil Deu uma certa sorte Mano 10 a 0 Contra as Ilhas Finge Não significa Absolutamente Nada 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 Não é querendo Desmerecer As Ilhas Finge Mas é porque Vocês entendem As Ilhas Finge Tem um time Muito fraco Comparado a Alemanha E qualquer outro time Qualquer time da Olimpíada Que enfrentasse aquele time Ia golear Eu falo isso porque O treinador da Alemanha Deu uma entrevista ontem E perguntaram Como é que eles iam fazer Para parar o Neymar O treinador disse o seguinte Nosso time tem 21 gols Nas Olimpíadas Eles é que tem que se preocupar Em nos parar Acho que não é por aí Tudo bem que ele quer Dar uma confiança Para o seu elenco E tal Mas aí a gente já vê É uma pitada De salto alto Cara Então Isso é bom Toda vez que o Brasil Joga com a seleção Que vem de salto alto A seleção que vem aí Se achando muito O Brasil Consegue se dar bem Até porque A postura Da comissão técnica E dos jogadores brasileiros Talvez até por alguma Dica vindo de fora Ou da própria comissão Tá sendo uma postura Muito legal Muito humilde Todo mundo tá falando Que o Brasil Tá orgulhoso do Brasil Por chegar na final e tal E vão tentar a medalha Ninguém tá se achando Antes da hora E aí eu fico pensando nisso Porque se vocês se lembrarem A última vez que a gente teve Um confronto Entre seleção brasileira E algum time que tava assim Muito badalado Se achando muito Foi naquela Copa das Confederações Em que o Brasil meteu 3x0 pra cima da Espanha Seleção principal no caso A Alemanha venceu o Brasil 7x1 Mas a Alemanha Naquele tempo da Copa Uma amiga A Alemanha era o time Mais humilde que a gente tinha Na Copa do Mundo E era o Brasil Que tava cheio de pernas Achando que já tinha ganho Então galera É assim cara Eu acho que o Brasil Tem sim Ótimas chances De vencer a Alemanha E com relação a favoritismo Eu não coloco o Brasil Como favorito Cara Não coloco Eu acho que o Brasil Já fez a parte dele Foi chegar em uma grande final Acho que pra mim Com a chave que o Brasil pegou Eu acho que o Brasil Tinha sim Uma obrigação De chegar em uma final Pra não dizer Que foi mais uma decepção Nessa seleção brasileira Só que ganhar a final É outra história A Alemanha É um time forte A Alemanha Tem grandes jogadores Muita gente se confia Porque o Brasil Tem o Neymar Mas o Brasil tem o que? O único jogador Realmente fora de série Da seleção brasileira É o Neymar A gente não tem como negar isso Temos vários jogadores Que estão bem Se destacando Num brasileirão Num brasileirão A Alemanha Também não tem Nenhum craque Como o Neymar Mas em compensação Tem um elenco mais forte Tem jogadores Que são titulares Que são jogadores Importantes em suas equipes Na Europa Muitos jogadores Ali são de Bayer Leverkusen Bayer O Schalke 04 São de Borussia Dortmund Tem muitos jogadores Ali ó Tem uns Benders Lá no meio de campo Tem um Goretzka Que é reserva Temos o Maier Que é um craque de bola Joga muito Não é do nível do Neymar Tá longe ainda De ser do nível do Neymar Mas é um jogador Sensacional O Ginder Também Um jogador muito importante Que inclusive É da seleção principal Também Então é como eu tô dizendo O Brasil tem um grande craque Do jogo Mas não tem como a gente Apontar o Brasil Como favorito Também não aponta o Alemanha Como favorito Acho que esse jogo É muito justo Tá na final Mas é como eu falei Cara Tanto eu não acho Que dá pra gente dizer Que o Brasil Tem a obrigação De vencer uma Olimpíada Mesmo a gente sabendo Que tem que tirar Esse peso das costas Uma hora vai sair Mas não sei se vai ser Dessa vez Mas eu tô confiante Que sim Quanto também Não tem como a gente dizer Que o Brasil Que tem que se preocupar Com o ataque da Alemanha Que fez 21 gols Sendo 10 gols Na Ilha Fiji Vale a pena lembrar Cara A defesa do Brasil É sensacional Nessas Olimpíadas Tá de parabéns Realmente Pra mim Os melhores jogadores Dessa nossa seleção Nas Olimpíadas Estão sendo Neymar Luan E a dupla de Zaga Os quatro Estão destruindo Destruindo Também o Gabigol Tá indo muito bem O time todo Assim cara No todo Tá indo bem Mas eu acho que os destaques Realmente são Neymar e Luan Luan porque entrou E resolveu Resolveu E também a dupla de Zaga Tá sensacional Rodrigo Caio e Marquinhos Estão destruindo Jogando muita bola Os laterais Estão indo bem Estão indo bem O goleiro Tá indo bem O volante O Alos tá indo bem Mas os zagueiros Tá demais Minha expectativa É de um grande jogo De uma final justa E eu espero Que o Brasil ganha A medalha de ouro Mas não tem como cravar Como eu falei Não dá pra gente dizer Que o Brasil é o grande favorito Então pessoal Vou ficando por aqui Como eu disse pra vocês Eu acho que se continuar Nesse trabalho Eu acho que sim A seleção brasileira masculina Vai voltar a ser O que ela pode ser Vai voltar a ser O segundo melhor time E vai com certeza Se classificar pra Copa Com o time que tem Com o elenco que tem Não sei se em segundo Mas com certeza Se classifica Se continuar evoluindo Do jeito que tá sendo E eu acredito que sim Porque o Tite É realmente o nome certo Pra seleção É um treinador espetacular Então vou ficando por aqui Deixa aquele gostei No vídeo se vocês curtiram Deixa nos comentários Se vocês discordam comigo Em alguma coisa Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Até a próxima Deixa nos comentários O palpite do jogo Das meninas Pela medalha de bronze Brasil e Canadá E também o palpite Do jogo de amanhã Entre Brasil e Alemanha Pela medalha de ouro Beleza? Tamo junto Valeu E fui Isso não é Tchau